Podes? Metei a primeira mão. Ok, deixa-me sair buscar a lista da Mapo. Ok, deixa-me sair. Na verdade, eu não consigo ler o chat. Não sei o que estão falando mesmo. Espera, ainda não estão prontos ou não? Comecei agora mesmo. Podes no chat só adicionar como ref? Quando eu voltar. Dá um board no instante, dá um board mesmo. Ok, destes a board? Adicionaste-me como ref? Está? De agora. Ok. Ok, sim. Eu vou rapar. Ok. Bom, eu vou rapar. Ok, estou com a prova. Ok, eu vou rapar. Ok, eu vou desistir. Tem uma avóção. Tem uma avóção que eu liga. Tem uma avóção. Tem uma avóção que eles falam. Ah, eu já sei o que, agora já dá. Sim, agora já. Sim, agora já. Sim, agora já. Ah, é doberi rigor, coitado. Ah, é doberi rigor, coitado. Ah, é doberi rigor, coitado, 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 coitado. Ah, é doberi rigor, coitado, coitado, coitado. Ah, é doberi rigor, coitado, coitado, coitado. Ah, é doberi rigor, coitado, 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 coitado. Ah, é doberi rigor, coitado, coitado. Ah, pois, esquece. Ah, é doberi rigor, coitado, 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 coitado. Ah, é doberi rigor, coitado. Ah, ninguém está no primeiro sótico, não apareceu outro mapa. Ah, o Dark pode ir. Ah, pode ir um mapa, pá. Ah, não, não, este mapa não, o próximo não dá. Não? Mas deve sair. É tão bem o Shiraki, que o próximo está bem em cima. Ok. 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 O tir vai, o Nect e o... E o Jamembe. Será que quer fazer o DT mesmo? Tá bom, tá bom. Pode ser o... Deixa eu manter pelo Mapo. Faz o primeiro. Primeiro DT? Sim. Acho que é mais confiado para eu. E aí Estás a ler o chat, não estás? Estou. Ok. Mas não, não vou por chat na stream da MapoL Showcase. Se há alguma coisa, podem falar só no stream. E aí 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 Se alguém vai sobreviver essa próxima parte. Isto é quanto BPM? E aí 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 Baby E aí E agora Noemo3 Ah, este mapa. Então o Darth também queria participar, não era? Num dos mapas, deixa eu ver... Ele pode jogar... Se calhar ela pode jogar o próximo ou o quinto mapa, que é... O próximo é mais lento. Sim, se calhar ela joga o próximo. Sim, se calhar. Se calhar ela joga o próximo ou o próximo. Se calhar ela joga o próximo. Se calhar ela joga o próximo. Vai vir uma... Se te sentir bem que é... Tem textos pra... Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Desculpa não haver muito comentário, mas também é só um momento para o Showcase. Exatamente. Tu e os Vinicius. Temos na rica. Temos na rica. Nectar faz a Cursor dança 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 Cursor dança Cursor dança Nectar faz a 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 Cursor dança E aí eu dou o PCM para ele, não é? Não, mas 8 mapas ele tem dado que jogar. E quem é que vai fazer os Hard Rocks e os HDs? Conan faz Hard Rocks, o Shiraki pode fazer Hidden, I guess. O Necta pode fazer um Hidden, também. E o Jam Mb, podes pôr outro Hard Rocks. O Jam Mb já saiu. Já saiu, ok. Só tenho o Necta, o Shiraki, o Kazinhas, o Dark e o Conan. Já vemos então. Ok, esse voluntariado também. O B2 também saiu? Saiu sim. Mas sim, quando estiver no chat, mando mensagem no azul que eu ponho isso aqui. Eu também tenho aqui só a Lone no azul, tipo o Azama. Posso perguntar se ele quer disso, não? Sim, eu perguntei. Eu perguntei. Pode ficar tudo em um Hard Rocks? Pode. Ou Det... Não, Det... Não, Det... Não sei. Shiraki e o Conan do Cane de Det... Sim. Ele entrou? Eu não consigo mandar a mensagem a dizer como está no meu nome. Perguntei se o Kevin ia fazer o quê? Os giros ou o Dark Rock? Uh, eu acho que está no meu nome. Ele fica com você, O Flan. Ok. Oh... já me voltou. Já me voltou, sim. Onde sou que é esse capoado? Metsu nex de com DBD? Sim, o Konum, a drog, a ver assim e o Shirk? Então pode ser o JamemBA e o Nets da DBD e o Hardhawk ficar com o Shirk na Konum? Sim pode ser... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Temos o Xir aqui com o combo de 800 no background, logo? Uau! Quando ele fica no spotlight ele falha tudo, quando ele fica no background não faz nada. Tá, faz o combo. Não, não tá até full combo, mas tá com o combo de 800. Com certeza que é meado que os jogadores tomam para aqui. Sim. Acaba de dar break, mas... O Natura, o Natura, o Natura, do Natura. O Natura, o Natura, qual que é a dorconta? Se eu não mais para o Natura, o Plane. מores kidding, o Natura, o Natura e o Natura. Não, sim, não, não. Mas, sim, não. Executando o Natura e o Natura. Amor que o Natura, o Natura, o Natura? Sim. Uh, dois. Iam. Pays. Az, dois. A, dois. Se tu, já, se tu, já, se tu andas. Número 2 Iden 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 2